Hoje, sexta-feira 13. Tem gente que não gosta da sexta-feira 13, né? Diz que é um dia azarado, é? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. De qualquer forma, vai pra lá, Jacaré. Hoje, foi o dia escolhido para o manifesto desencadeado pelos servidores da saúde. Eles aproveitaram a semana da enfermagem para fazer suas reivindicações. A Baixa de Rio Branco que reuniu aproximadamente 300 profissionais da área, percorreu a área central da capital. A repórter X-Line Vidal tem os detalhes. Cadê a X-Line no monitor? Roda as imagens, sonhos. Nós acompanhamos agora a Marcha de Branco realizada pelos profissionais da enfermagem do estado do Acre. Nós vamos falar agora com o Jebson Medeiros, ele que é representante do Conselho Regional de Enfermagem, vai falar um pouco desse momento da categoria. Vocês lembram a semana da enfermagem e aproveitam para fazer essa marcha reivindicando algumas coisas? Isso, olha, a semana da enfermagem que vai do dia 12 a 20 de maio, ela traz essa essência de reivindicações, de manifestações, de mostrar para a população que nós existimos. E a população está reconhecendo isso no momento que ela coloca até na própria televisão, nos programas do governo, que a enfermagem está cuidando bem dela, que a enfermagem está dando e propiciando condições dela ter aquela cura da doença e voltar para casa saudável. Então, se a gente está levando para a população a melhor qualidade, humanização no atendimento, então nós precisamos ser humanizados também. Nós precisamos, por exemplo, ter uma redução de carga horária para 30 horas, ter algumas gratificações, tipo nível médio, ter a complexidade deles, a gratificação de complexidade que eles ainda não têm, ter, por exemplo, a incorporação das gratificações para o nível superior, como aconteceu com os médicos, com os dentistas. Temos que ter, por exemplo, melhores condições de trabalho, material de proteção, tipo jaleco que a gente não tem, que é previsto na NR32, dois jalecos por ano para o profissional de enfermagem ou para qualquer profissional de saúde. Então, nós estamos buscando essas melhorias para essa classe tão sofrida que agora resolve se manifestar. Gislaine Vidal, para o Gazeta Alerta. Muito bem, Rui, o Zé coopera as imagens. Que é um manifesto pacífico, na verdade é uma caminhada, uma caminhada de alerta, posso dizer assim, desses profissionais da área de enfermagem que fazem suas reivindicações, que fazem suas reivindicações ao governo do Estado. Uma caminhada pacífica pela área central da cidade, pela área central da cidade. Volta aí mais para o estúdio, porque, meus amigos, foi abortado o manifesto da Polícia Militar do Estado do Acre por melhorias salariais que estava previsto, dona Lígia, que estava previsto para acontecer na manhã de hoje. O governo do Estado nega qualquer procedimento de intimidação e diz que segue aberto para negociar. Eu tenho matéria a respeito deste assunto. Temos VT? Temos? Tem VT? Então põe as imagens no monitor. Imagens no monitor, roiço. Não tem esse material daqui a pouco. Não tem esse material daqui a pouco, então. Sim, hoje estava previsto toda essa manifestação por parte dos policiais militares. Reivindicam reposição de perdas salariais. Reivindicam reposição de perdas salariais. O Estado, por sua vez, por intermédio da sua comissão de negociação, diz que está apto ao diálogo. Pelo sim, pelo não, é esse manifesto da PM por melhorias salariais. Não aconteceu hoje. Não aconteceu hoje. Não aconteceu.